Olá gente, muito boa noite, quarta-feira dia 26 de janeiro, o que é notícia em todo o estado, eu te conto a partir de agora. Um carro abandonado pode ser o caminho da descoberta do assassino de um funcionário da prefeitura de Itatiaia. Um homem e uma mulher foram presos hoje em campos dos goitacazes acusados de assassinato. E por lá a noite foi violenta, teve troca de tiros e um jovem morto. E ainda, um carro pegou fogo no centro de Itapiruna. É notícia, é agora, no seu SBT Cidade. Olha gente, muito boa noite pra vocês. Lembrando que a gente tem aquele canal de comunicação pelo Instagram, arroba Caio Alex SBT Rio. Você manda o seu recado, pedido de alô, ou então uma matéria que a gente coloca aqui no jornal pra poder atender você que acompanha o nosso telejornal todos os dias. E olha só, vamos à primeira notícia de hoje. Um carro abandonado pode ser o caminho da descoberta do assassino de um funcionário da prefeitura de Itatiaia quando ele chegava para trabalhar. Veja a reportagem do Luciano Júnior, da nossa parceira, a TV Penedo, na tela. Foi nesta rua, no bairro de Vilodete, que o carro foi encontrado. Ele aparentava estar abandonado. E a polícia foi acionada através de uma denúncia anônima. O carro é um Classic Branco registrado em Nova Iguaçu e estava financiado. O atual proprietário foi localizado e prestará depoimento amanhã. O veículo encontrado pode ser uma peça fundamental na investigação aqui dos policiais civis de Itatiaia. O crime aconteceu no último dia 20 de janeiro e, por enquanto, ninguém foi preso. O carro que, segundo a investigação, teria sido visto próximo ao local do crime momentos depois da morte do funcionário da prefeitura, foi trazido para a 99ª delegacia e passou por uma perícia minuciosa. Impressões digitais estão sendo colhidas para se tentar chegar ao assassino. O crime aconteceu no último dia 20 de janeiro. Leonardo Francisco dos Santos, de 31 anos, chegava no pátio de veículos operacionais da Secretaria de Obras de Itatiaia quando foi morto a tiros. Nossa equipe esteve no local momentos após o crime. O ferido teria saído por essa porta. A polícia já tem um suspeito identificado que estaria foragido. O nome dele não foi divulgado para não atrapalhar as investigações. E olha só, gente, um homem e uma mulher foram presos hoje em campos dos Goitacazes, na região norte fluminense. Eles são acusados de assassinato. Veja. Um homem e uma mulher foram presos hoje de manhã durante uma operação da polícia civil em campos dos Goitacazes. O objetivo da ação era cumprir mandados de prisão temporária no Jóquei. A dupla foi localizada na rua Projetada B. Segundo a polícia, eles eram amantes e são acusados de planejar a emboscada que matou o marido da mulher. A vítima foi identificada como Denis Maurício da Silva Peixoto, que está desaparecido há cinco meses. As investigações apontam que a mulher apresentou o amante ao marido como se ele fosse primo dela. O encontro aconteceu no dia 12 de agosto do ano passado. Desde então, Denis está desaparecido. Apenas as roupas dele foram encontradas. Após o levantamento, a polícia localizou o casal e hoje cumpriu o mandado. Ambos foram levados para 146 dp. E olha só, gente, um carro pegou fogo no centro de Itaperuna hoje. Vamos ver. As imagens são impressionantes. O veículo começou a pegar fogo na avenida Cardoso Moreira, no centro de Itaperuna, no noroeste fluminense. Em pouco tempo, as chamas tomaram conta do automóvel. Uma gigantesca nuvem de fumaça se formou. Vai explodir isso aí, gente. O incêndio chamou a atenção de curiosos que paravam para registrar a cena. O corpo de bombeiros foi acionado. Eles controlaram o fogo e, por sorte, o carro não explodiu. O veículo ficou totalmente danificado, mas ninguém se feriu. A causa do incêndio não foi divulgada. E vamos falar de saúde agora. Em Teresópolis, a prefeitura anunciou que a vacinação infantil contra a Covid-19 está interrompida. O motivo foi a falta dos imunizantes. A Secretaria Estadual de Saúde ficou de receber hoje 136 mil doses da Pfizer e distribuir 160 mil da Coronavac essa semana. Já em Nova Friburgo, a prefeitura criou um centro de testagens. Imagens na tela. O centro vai funcionar na Praça das Colônias. O novo endereço fica ao lado do Teatro Municipal Laércio Rangel Ventura e vai abrir de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Segundo a prefeitura de Friburgo, o novo centro será instalado por causa do aumento de casos da doença na cidade. E olha só, gente. Hoje pela manhã, no Rio de Janeiro, o transporte ferroviário estava com os horários normalizados. Mas quem precisou pegar o trem ontem, no fim da tarde, teve que ter muita paciência. Um problema na rede aérea da Supervia fechou a central do Brasil por mais de duas horas. Um verdadeiro caos para os passageiros. Eu estive lá e conto para vocês a partir de agora. Na tela. Os trens da Supervia circulavam normalmente na manhã desta quarta-feira nos três ramais. Hoje não foram registrados atrasos. Mas cada passageiro que usa esse transporte ferroviário sempre tem reclamações recorrentes do péssimo serviço oferecido. Trem superlotado, trem atrasa, é horrível. É um abandono total. Não existe isso. É um abandono, um descaso para a população. Bem diferente do que aconteceu na noite desta terça-feira. O caos tomou conta da central do Brasil. Milhares de pessoas estavam indignadas, sem saber como voltariam para casa. O patrão não quer saber se você chega atrasado ou não. Ontem mesmo levei cerca de quase duas horas para chegar, por questão de atraso. Segunda-feira também. E ontem eu saí do trabalho às quatro horas da tarde, só consegui chegar em casa oito horas da noite. Eu nem moro tão distante, moro em Mesquita. Eu peguei, eu tive que descer da estação, pegar uma outra condição, gerar mais um gasto para poder chegar na minha residência. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um grande número de pessoas pulando as catracas, correrias e grades caídas. Muitas pessoas reclamavam do péssimo serviço. Foi um caos total. Estão tacando spray de pimenta diretamente na cara dos passageiros, abriram um espaço. De um metro está um caos lá dentro. Ninguém entra, ninguém sai, fechou o portão. Todo mundo preso aqui dentro e quem está lá dentro está sendo hostilizado. Estão jogando spray de pimenta e estão tocando um rebu lá dentro. Houve problemas também e confusão na estação de trem do Maracanã. O local ficou super lotado. Ninguém conseguia sair dali. Um risco a mais nesse período de crescimento da transmissão da variante Ômicron, da Covid-19. Segundo a Supervia, um problema na rede aérea da concessionária provocou o fechamento da central do Brasil por mais de duas horas. E isso impossibilitou as chegadas e as partidas das composições. A Agência Reguladora de Transportes Terrestres, a AG Transp, determinou a abertura de um processo regulatório para determinar a responsabilidade da concessionária. A Supervia tem um prazo de 12 horas para se manifestar. Em nota, a Supervia afirmou que respeita a atuação do órgão fiscalizador e disse que irá enviar os dados exigidos. É um absurdo, uma hora dessa a gente ainda tem que passar por isso, tem que pegar outra condição. Eu vou gastar mais dinheiro de passagem, mais tempo para chegar em casa, porque aconteceu isso com o trem. A Supervista ofereceu um serviço de péssima qualidade para o passageiro. Deveria ter uma intervenção também. Isso é um absurdo. Agora, a AG Transp deveria multar e fazer as cobranças necessárias. E também a Comissão de Transportes da Alerje. Porque do jeito que está, gente, não dá. O passageiro não tem que viver assim. E eles ainda estão dizendo aí que vão colocar passagem para R$ 7,00. R$ 7,00 é um absurdo. É um absurdo. E olha só, gente, primeira parada aqui do SBT Cidade. E você vai ficar com imagens de Angra dos Reis. Lá na Costa Verde. Olha que lindo, hein? Muito mato maravilhoso. O SBT Cidade volta já já. Não saia daí. O seu SBT Cidade está de volta com mais informações para você. Em Macaé, foi identificado o bandido que foi morto depois de sacar uma arma para a PM. Vamos ao nosso giro de notícias no Estado. Na tela. Peritos da Polícia Técnica de Macaé identificaram nesta terça-feira o homem que morreu depois de sacar uma pistola contra policiais militares no centro da cidade. Erics da Silva Tavares, de 24 anos, entrou em luta corporal com o militar após desobedecer a uma ordem de parada na rua Velho Campos. A confusão foi na manhã desta segunda-feira. Ele estava com um comparsa que conseguiu fugir. A dupla era suspeita de praticar assaltos na região central da cidade. Segundo a Polícia Civil, ele era natural de Campos dos Goitacazes e possuía três antecedentes criminais, um deles por homicídio. Além da arma, uma pistola calibre .32, a PM apreendeu três munições intactas na ação. O caso foi registrado na 123DP. Em Cabo Frio, a Polícia Militar recuperou 80 mil reais roubados numa saidinha de banco na tarde da última segunda-feira. A vítima foi um homem de 33 anos. Ele foi assaltado em frente a uma agência bancária em Unamar, no segundo distrito de Cabo Frio. O homem carregava um malote com uma quantia para depositar no banco quando foi abordado pelo bandido. O criminoso chegou a atirar contra a vítima, que não sofreu nenhum machucado. Teve perseguição e trocas de tiros com a polícia depois do roubo. O valor recuperado pelos militares foi entregue à vítima. Mesmo após buscas, o assaltante não foi localizado. Em Três Rios, um homem foi preso nesta terça-feira por policiais militares durante uma ação na comunidade de Barros Franco, no bairro Vila Isabel. Com o suspeito, foram apreendidas duas pistolas de calibre .380, um revólver calibre .38 e duas granadas de fabricação caseira. Também foram encontradas munições e um colbre. Ele foi levado para a delegacia de Três Rios, junto com o material encontrado. Um homem de 40 anos foi preso, um rapaz de 16 anos e mais duas meninas de 13 e 17 foram detidos por envolvimento com o tráfico de drogas em Rio das Ostras nessa madrugada. De acordo com a polícia militar, a ação aconteceu entre a rua Arrego Barros e a avenida Cristóvão Barcelos, na Boca da Barra. Os policiais chegaram ao local depois de receber informações de que os quatro suspeitos estariam vendendo drogas na região. Um homem de 40 anos já possuía quatro anotações criminais. Segundo a polícia, os quatro suspeitos confessaram que exerciam funções ligadas ao tráfico para uma facção que atua na região. Eles foram encaminhados para a delegacia de Rio das Ostras, onde o caso foi registrado. Um homem morreu no início da tarde desta terça-feira, na BR-116, no quilômetro 58, em Teresópolis, na região serrana do Rio. O carro que ele dirigia bateu em uma carreta. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a vítima morreu no local do acidente. Ainda de acordo com a concessionária, o trecho onde aconteceu o acidente fica em Embe, as cidades de Teresópolis e além Paraíba, em Minas Gerais. Olha só, gente, morre Mariano Klinger de Toledo Neto, ex-prefeito de Volta Redonda. Muito triste, né? Na tela. Mariano Klinger de Toledo Neto era médico pediatra e tinha 88 anos. Ele foi vereador, presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda, prefeito e deputado federal, subsecretário de Agricultura do Estado e coordenador estadual das Ciritrans. Mariano morreu de falência múltipla dos órgãos e estava internado no Hospital Unimed, onde lutava contra um câncer. Klinger deixa viúva e quatro filhos. A prefeitura de Volta Redonda decretou três dias de luto pelo falecimento do ex-prefeito, que foi o primeiro a ser eleito na cidade, depois que ela deixou de ser governada por interventores nomeados pelo governo durante o regime militar. Ainda falando sobre violência, né? A noite desta terça-feira foi de muita violência em campos dos Goitacazes. Teve troca de tiros e um jovem acabou morto. Na tela. Segundo a polícia, a noite sangrenta começou quando dois homens em uma moto entraram nas casinhas do Parque Santa Clara, atirando. A polícia suspeita que a troca de tiros ocorreu em função de uma briga de facções rivais. Até uma granada foi encontrada perto de um dos envolvidos. Rua Carvalho Barros dos Santos, de 21 anos, estava em uma das ruas das casinhas do Parque Santa Clara e foi baleado pelo homem que estava na garupa da moto. Rua chegou a ser socorrido, mas morreu ao dar entrada no Hospital Ferreira Machado. Os dois homens de moto foram perseguidos quando deixavam o Parque Santa Clara. Eles foram alcançados na rua Romualdo Peixoto, na entrada do Parque Santa Rosa, onde o garupa da moto, identificado como Maicon Martins da Silva, conhecido pelo apelido de Piu Piu, foi baleado. Uma granada foi encontrada perto do local onde Maicon caiu baleado. O condutor da moto conseguiu fugir. Já Maicon foi socorrido e levado para o Hospital Ferreira Machado. Até o momento, ninguém foi preso ainda. Última parada do SBT Cidade. Você fica com a imagem de Cabo Frio. Olha, a noite aqui é muito linda, hein? Já já a gente volta com o seu SBT Cidade. Não sai daí, não. O SBT Cidade está de volta e a Polícia Militar apreende materiais de uma empresa de internet em Cabo Frio. Vamos ver. Os policiais receberam denúncia informando que moradores do bairro Jacaré estavam sendo coagidos a usar apenas o serviço de uma empresa de internet. Segundo o Grupamento de Ações Táticas, eles também tinham a informação de que os moradores eram coagidos por pessoas ligadas ao tráfico de drogas e que os cabos e fios de empresas concorrentes eram arrancados. Ao se dirigir ao local da denúncia, os agentes do GAT localizaram o suspeito que admitiu trabalhar para uma determinada empresa. O local foi periciado e o material apreendido. O caso está na 126 DP. E olha essa notícia para encerrar. Essa edição super fofa. Filhotes de tartarugas foram encontrados hoje em uma praia em Arraial do Cabo. E olha que eu estou sempre lá e nunca vi na tela. Por sorte, os filhotinhos de tartaruguinhas ainda estavam vivos. Eles foram encontrados pela equipe responsável pela limpeza da praia do Pontal. Eles estavam muito debilitados. Mas foram cuidadosamente recolhidos e protegidos até a chegada da Guarda Marítima Ambiental de Arraial do Cabo. Eles foram examinados hoje à tarde por veterinários e alguns já foram devolvidos ao meio ambiente. De acordo com os veterinários, conforme os filhotes forem se recuperando, vão sendo devolvidos ao habitar natural. Olha, se você encontrar, não leva para casa não, tá? Deposita novamente ali no mar ou então chama o pessoal do Corpo de Bombeiros ou também do meio ambiente. Eles sabem muito bem o que podem fazer. Gente, essa foi mais uma edição do seu FB Tentidade. Para a Ana e Caroline Gabino, a mãe dela Valéria Gabino e o Bernardo lá de Ridas Ostras, tudo minha família. Para a Luane Lins, os gêmeos Gabriel e Eduardo e a pequena Manu. Ah, e a Adriana também lá de Ridas Ostras. Fernanda Pefister de Teresópolis, tia da pequena Ana Luísa. Para a de Ouro e Sissica lá de Muriqui. Para o locutor Eduander Silva de Cabo Frio, meu amigo. Também para o Cícero Márcio, diretor da rádio Cabo Frio, sempre acompanhando a gente aqui. E agora, fiquem com o SBT Brasil. Boa noite para vocês e até amanhã. Sai daí, Alexandre. Vai embora, garoto. Sai. Tchau.